A gente fala agora de uma novidade nas obras do Hospital de Araquari e nós vamos conversar ao vivo com o Lincoln Pradal. Então vou nessa tela aqui, porque se ele chama a gente vem aqui nessa tela para saber mais detalhes. Ô Lincoln, a construção ela pode ser retomada até tem prazo, 60 dias? Isso mesmo Sabrina, 60 dias é o prazo. Uma empresa de Brusque se candidatou para seguir com essas obras ali do Hospital de Araquari e foi habilitada no início desta semana. Agora então, abre-se aquele período da burocracia do processo licitatório para apresentação de recursos, questionamentos e caso não tenha nenhuma intercorrência, a empresa será então habilitada e terá a assinatura do contrato realizada. E aí o prazo para início dessas obras é de 60 dias. Vale lembrar que a Prefeitura já havia anunciado um recurso de cerca de 10 milhões de reais para a construção deste hospital. E agora mais 10 milhões foram reservados pelo Fundo Municipal de Saúde para a segunda etapa desta obra, que tem um prazo previsto de 18 meses para a conclusão a partir do início dos trabalhos. Então uma boa notícia para a cidade de Araquari que está se encaminhando para ter um hospital. A gente vai seguir acompanhando esse processo e qualquer novidade dessa história a gente traz aqui para o nosso público. Sabrina. Obrigada Lincoln, vamos acompanhar porque olha, se é uma obra para melhorar a saúde, ainda mais aqui nessa nossa macro região. Obrigada pelas informações.